Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos, questão de raciocínio lógico da prova realizada pela banca institutomais.org.br para a Prefeitura Municipal de Guaraí, prova para psicólogo educacional. Continuem acessando o meu canal e assistam a playlist banca institutomais.org.br para que vocês conheçam o perfil da banca e principalmente o nível de dificuldades das questões de matemática e de raciocínio lógico. Então vamos para os comentários da questão número 13 de raciocínio lógico do concurso para psicólogo educacional Prefeitura Municipal de Guaraí, São Paulo. Considerando a proposição composta P e Q ou R ou S, então não P ou não Q ou não S. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta sobre sua tabela verdade. A. Possui exatamente uma linha de valor final falso. B. Duas linhas de valor final falso. C. Quatro linhas de valor final falso. E D. Exatamente oito linhas de valor final falso. Que estão sugeridas pela nossa amiga Paola Andrade. Então, vamos para os nossos comentários. Vejam, nós temos aqui quatro premissas simples. Portanto, o número de linhas deve ser 16. Porque a regrinha é essa. Se eu tenho duas premissas, é 2 elevado ao quadrado, que é 4. Se eu tenho três premissas simples, é 2 elevado a 3, que dá 8. Como eu tenho P, Q, R, S, 2 elevado a 4, 16 linhas. Então, nós temos que colocar aqui 16 linhas. A pergunta é, o valor final vai ser falso em quantas linhas? 8, 4, 2 linhas ou 1 linha? Então, lembrando que se eu tenho 16 linhas, eu tenho que colocar 8, 8 valor lógico falso, 8 verdadeiro. Então, vamos completar os valores lógicos de P, Q, R e S. P, 8 verdadeiras, 8 falsas. Q, vamos intercalar. 4, 4, 4 e 4. R, 2 verdadeiras, 2 falsas e assim por diante. E aqui na S, vai intercalando F, V e assim por diante. Pronto, nós temos os valores lógicos das quatro premissas simples. Agora, vamos completar a tabela de acordo com o que nós temos. Primeiro, vamos fazer P e Q. Vou colocar exatamente nesta coluna aqui. Eu sempre gosto de trabalhar com a tabela verdade. Se vocês quiserem memorizar, memoriza. Então, por exemplo, quando é P e Q, quando é que ela é verdadeira? Quando as duas forem verdadeiras. Então, vocês memorizam dessa forma. Então, onde tem V e V, é verdade. Se vocês observarem, onde que tem V e V? É na primeira, segunda, terceira e quarta. Nas demais, serão falsas. Pronto. A outra composta aqui, eu tenho R ou S. Eu tenho uma disjunção. Esse símbolo aqui é a disjunção. Disjunção eu tenho aqui. Quando é que a disjunção... Agora, contrário. Quando é que a disjunção é falsa? Quando as duas premissas simples são falsas. Então, exatamente aqui. Veja na R e S. Onde que nós temos F e F? Exatamente nesta linha aqui, R ou S. Cuidado. Aqui, aqui e aqui. Então, nos demais, verdade. Pronto. Completei. Agora, vamos fazer a composta utilizando estas duas aqui. Vou colocar exatamente onde está aqui, em cor de rosa. Então, T, Q, O, R, O, S. Essas duas colunas que eu assinalei aqui, com esse tracinho aqui em cima. Como é a disjunção ou? A mesma regrinha. Quando serão falsas? Quando as duas serão falsas. Onde que nós temos falsa? Exatamente nesta linha, nesta, nesta. Só três linhas. As demais são todas verdadeiras. Então, eu tenho F, F. Atenção, aqui eu fiz um errinho. Aqui nós temos aqui... Deixa eu ver. F, está certo. Aqui que é F, F e F. Correto. Então, já completei esta primeira parte aqui. Então, esta parte aqui já está devidamente organizada, que é exatamente esta coluna aqui. Agora, vamos para a segunda parte. Vamos fazer a negação de P, a negação de Q, a negação de S. Colocando aqui, nesta sequência aqui, eu vou colocar a negação de P. Então, negação de P. Onde tem V, verdadeira, vira falso. Onde tem falso, vira verdadeiro. Então, vai ter oito falsas, oito verdadeiras. Pronto. Negação de Q. Vai ser F, F, F. V, V, V e assim por diante. Negação de S. S é isso. Aqui vai intercalando. Começa em F. Vai intercalando. Pronto. Já tenho a primeira parte. A negação de P, negação de Q, negação de S. Agora, eu vou fazer este parênteses aqui. Vou fazer a disjunção da negação de Q e a negação de S. Que é exatamente estas duas aqui. Como é a disjunção, a regrinha é a mesma. Quando que ela é falsa? Quando for F e F. Então, F está aqui. F, 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 F. O restante é tudo verdadeiro. Entenderam? Agora, vamos fazer a parte final da segunda parte. Que é exatamente não P, ou não Q, ou não S. Que é exatamente, vou indicar aqui. É esta coluna aqui, com esta coluna aqui. Que eu vou colocar aqui. Certo? Como é a disjunção? A mesma regrinha. Quando que a disjunção é falsa? Quando for falsa e falsa, falsa e falsa. Os demais, tudo verdadeiro. Então, aqui vai ser falsa. Aqui vai ser falsa. O restante é verdadeiro. Agora, vamos fazer a parte final. Exatamente a condicional. Eu tenho aqui uma condicional. A condicional dessa parte inteira aqui com esta aqui. Então, vejam. Eu vou indicar aqui. É a condicional deste cor-de-rosa aqui, com este cor-de-rosa. Onde que nós temos a condicional falsa? Aqui. Quando as duas premissas, a primeira for verdadeira, a segunda for falsa. Correto? As demais serão verdadeiras. Vejam. Onde que eu tenho V e F? Olhando aqui, nesta coluna aqui. E nesta coluna. Eu tenho exatamente. Vou riscar aqui. Eu tenho aqui. E aqui. Portanto, vai ser aqui. Aqui. O restante, tudo verdadeiro. Portanto, já respondi a pergunta. Onde que nós temos falsa na última coluna? Nesta linha. Terceira. Nesta linha. Quantas linhas? Duas linhas. Resposta letra B. Desculpa, pessoal. Eu coloquei errado. É letra B. É que eu fiz a configuração errada. Mas, então, a resposta letra B. Desconsiderem esta resposta aqui. Correto? Então, a resposta está exatamente aqui. Entenderam? Questão bem interessante. Enviada pela nossa internauta amiga Paola Andrade. Agradecemos a colaboração. Gostaram? Então, não esqueçam. Façam a inscrição no canal. Estão interessados nas demais videoaulas do canal? Ativem o sininho. Assim, vocês receberão em primeira mão as videoaulas da Banca Instituto Mais. Está estudando para concursos públicos da Banca Instituto Mais? Inclusive, terá uma prova no final do mês na cidade de Santos. Portanto, eu tenho uma playlist com questões do Instituto Mais. Cliquei na playlist. O link está na descrição da videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.